O trem mais caro de BH é o DJ Lucas Marques E aí DJ Vitão, valeu DJ RP Se você não sabe, hoje esse é o meu porte Se você não sabe, hoje esse é o meu porte Tô de groque, tô de groque, tô de groque, tô de groque Camuflada com pentão de robocop A Glock camuflada com pentão de robocop Cheio de malote, a fim de bloco Sarra, 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 frio Sarra, 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 frio Na água que a da pitana, o pentão de robocop Na água que a da pitana, o pentão de robocop Nós só portas de groque pra cima, se te dói, então é só cabo de uso Joga xereca no colo do moço Joga xereca no colo do moço Rebola no colo do moço Joga xereca no colo do moço Rebola no colo do moço Nós é sincero e pouca ideia Muita pica na firanha Pra comer só dá papo reto Nós não ama nem engorda DJ Vitão que tá tocando, puta que parou Menina, tu joga só dá papo aqui no bali do fubinho Toca xereca no colo do moço Toca xereca no colo do moço Esse é o DJ Vitão DJ Vitão Ta comendo varachão Tá aqui no bali do escrapeu Puta que parou Puta que parou Menina, tu joga só pra aqui no baile do futebol O trem mais cara de PH É o DJ no Carmarco E aí DJ Vitão, valeu DJ Vizão Vizão Vizão